Santarém, oeste do Pará, Davi Silva Amaral é encontrado desacordado em um terreno abandonado. O jovem tinha marcas de espancamento, teve fraturas na cabeça e estava apenas de camisa, despido da cintura para baixo. O rapaz ficou internado durante quatro dias e morreu. A polícia ainda investiga o caso, mas suspeita que o estudante tenha sido vítima de homofobia. A cada 27 horas, uma pessoa é assassinada no Brasil pelos mesmos motivos que podem ter tirado a vida de Davi. Só no ano passado foram registrados 372 casos de violações contra a população LGBT no país. Aqui no Pará, houve um aumento desses casos de 35% em 2018 em comparação a 2017. A criminalização da LGBTfobia que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal é apontada como um importante avanço, não apenas para a punição dos autores desses crimes. A partir desses dados, então, a gente pode, em conjunto com a sociedade civil organizada, aprimorar políticas públicas e otimizar, inclusive, recursos para um determinado segmento que, porventura, necessite de uma intervenção um pouco mais enfática, aprimorada, otimizada, nesse sentido, como é o caso das pessoas transexuais, que dentro do segmento LGBT são as mais vitimizadas. O julgamento no STF começou na última quinta-feira. Será retomado hoje, a partir do voto do relator da ação. Um resultado aguardado com ansiedade. Esse ano, o governo do Pará deve desenvolver diversas ações voltadas à população LGBT. A ampliação desse canal de denúncia, que hoje conta apenas com o Disque 100 e o Disque 181. Então, a gente pretende implementar um aplicativo de denúncias para smartphones, enfim, para aparelhos móveis. E, a partir de março deste ano, nós iniciaremos a implantação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica, que pressupõe diversas ações, incluindo nas áreas de educação, segurança pública, cidadania.